Olá, eu sou o Luiz. Estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos falar sobre... O Pacto de Wesley Safadão. Mas primeiro... Já se inscreva no canal. Dê like, ative o sininho, para receber notificação, sempre quando postarmos videozinhos supimpas, nesse canal que é, do Balacubaco. Então, sem mais enrolação. Bora para o vídeo. Roda a vinheta. Amigos e amigas. O vídeo de hoje, é uma sugestão de nossos inscritos. Edson Paquera, e Rosemar e Silva. Investigou Wesley Safadão. Um salve para vocês, Rosemar e Edson. Abraço. Obrigado pela sugestão. Para começar com a nossa investigação, entramos no canal do Wesley Safadão. E de cara, já vimos um vídeo que nos chamou com muita atenção. A música chama-me Super em Off. E ela já estava com quase 3 milhões de visualizações, em apenas 3 dias. Um número muito acima das outras músicas. E nos chamou a atenção, para saber, por qual motivo essa música está com tanta visualizações assim, o que ela tinha de diferente, e descobrimos algumas coisas assustadoras. E iremos revelar tudo agora. Bom, o vídeo começa em um cruzeiro. Ronaldo, uma clara referência ao time de futebol, cruzeiro. Que recentemente, foi comprado pelo ex-jogador, Ronaldo. Ronaldo, que é um grande amigo de Wesley Safadão. Ronaldo, também é muito safadão, já pegou várias gatinhas. Assim como o Wesley Safadão, Ronaldo, também fez pacto para se tornar fenômeno. O cruzeiro, onde o Wesley Safadão fez o show, é uma referência também ao Titanic. E todos sabem que o Titanic afundou. Assim como o time do cruzeiro. Muito revelador. Mas não para por aí. O astro do Titanic, é o ator Leonardo DiCaprio. Que recentemente, fez um filme na Netflix. chamado, Não Olhe Para Cima. Percebemos então, que o Wesley Safadão, não queria que a gente olhasse para cima. Pois não obedecemos, e olhamos. E podemos ver, na parte de cima do navio. Esse símbolo. Contatamos imediatamente, o nosso especialista em logos. O pesquisador japonês. Kichirei do cu. E de acordo da pesquisa Kichirei do cu. Se trata de uma empresa de navios. Onde vários cantores fazem shows. A sigla MSC, significa. Músicos satanistas e coach. E se tem duas coisas que eu mais odeio nessa vida. São músicos satanistas. E coaches. Não necessariamente nessa ordem. Descobrimos que até a rainha dos satanistas. Fez show nesse navio. A própria Xuxa. Muito assustador. Mas não para por aí. E esse símbolo simboliza. A rosa dos ventos. Ximbolo usado para mostrar localizações. Mostrando assim, que aqui ganha um significado macabro. Que eles querem conquistar o mundo inteiro. O norte, sul, leste, oeste. Muito assustador. Em um determinado momento da música, ele fala isso. É hoje que a minha vida para. É hoje que minha vida para. Ou seja, é hoje. Que ele vai dar sua alma ao caperuto. Muito assustador. Mas não para por aí. Acorda só com a ressaca. Reparem que ele disse. Ressaca. Ressaca. Ele sabe da existência desse canal. Pois nosso canal se chama. Grupo Ressaca. Um nome que não faz muito sentido. Porém, sabemos que ele se refere a nós. Quando ele fala, ressaca. Pois logo em seguida, ele fala isso. Não divulgue, não poste. Não divulgue, não poste. Tarde demais safadão. Irei divulgar e postar sim. Pois não temos nada a esconder. E o Brasil precisa saber sobre as músicas que eles ouvem. Safadão vivo da W.S. O borde. Reparem agora nessa moça. Não tem nada de assustador. Só achei muito linda. Moça do clipe. Se você está vendo esse vídeo. Passa a usar. O que que tem? Eu não posso ser um pouco safadão também? Colocamos essa parte de trás para frente. E encontramos algo assustador. Eita louco. Saio lá do borde. Não faz nada. Ele fala claramente. E todo servo do demônio faz. Muito assustador. Bom, como eu disse no vídeo passado. Nossos inscritos começaram a abrir seus olhos. E eles mesmos estão vendo as coisas erradas nos clipes. É o caso de nosso inscrito Adriano Adri. Luiz investiga a música de Wesley Safadão. O nome da música é Cama que eu paguei. E por que no vídeo da música ele faz um símbolo? Imediatamente fomos no vídeo citado. E sim, encontramos algumas coisas assustadoras. Cama que eu paguei! Lembramos de que Wesley Safadão, não queria que a gente olhasse para cima. E a primeira coisa que a gente fez. Foi olhar para cima. E vimos esse símbolo. E de acordo com a teoria que tirei do cu. Esse é o símbolo chamado, duplo quadrado. Que é usado para invocação de demônios. Esse símbolo foi usado na série Supernatural. Muito assustador. Mas não para por aí. Em um determinado momento, ele faz isso. Foi caçar pra cabeça. Reparem que ele faz, jogando em nossa cara, sem nenhum pudor. O símbolo da mão chifrada. Símbolo usado pelos satanistas. Não preciso falar nada. E claro, colocamos essa música também de trás para frente. E encontramos algumas coisas assustadoras. Ouçam com seus próprios olhos. Logo no começo, eles dizem, não faça isso. Aí eu parei. O que foi? Estou editando isso de madrugada. Tudo tem limite. Eu não posso ter medo também? Em uma música ele fala isso. Você merece o título de pior mulher do mundo. Ele dá o título mundial de pior mulher do mundo para sua ex. Até ex do Safadão tem mundial, e o Palmeiras não. Bom, já falamos aqui sobre o Wesley Safadão. Vale a pena ver de novo. Wesley Oliveira da Silva, mais conhecido como Wesley Safadão, é um cantor, compositor, produtor musical, empresário e apresentador. Começou a carreira em 2003, liderando a banda Garota Safada. Agora aqui já podemos ver que ele é Illuminati. Lembram que aqui no canal eu disse que o número 23 é um número místico, que se somarmos as datas de vários eventos ruins na humanidade. O total é o número 23, e se dividirmos 2 por 3, o resultado é 0,666. Pois então, com o Wesley Safadão não é diferente. Como disse, ele iniciou a carreira no ano de 2003. Se eliminarmos os zeros, temos o número 23. Muito assustador. Wesley Safadão começa com a letra W. W é a 23ª letra do alfabeto. De novo o número 23. A letra W, tem duas pontas para baixo, e três para cima. Outra vez o número 23. E não para porém, no começo de sua carreira, ele fez várias músicas, mas usou uma música reveladora, para ser sua música de trabalho. No DVD, uma nova história, ele abre o show com a música que tem uma letra, no mínimo estranha. Ah, se eu pegasse uma carona, o disco voador. Isso mesmo, disco voador. Não tenho a menor dúvida de que ele recebe informações extraterrestres, para continuar com seu sucesso. A história sobre extraterrestres mais famosa do Brasil, aconteceu em Varginha. Varginha fica em Minas, e a bandeira de Minas tem o Triângulo Illuminati. Mas não é só isso. Como disse, além de Varginha ser conhecida como a cidade dos ETs, ela também é conhecida pelo carnaval. O famoso bloco do urso, Wesley Safadão está presente em quase todos os carnavais de Varginha no bloco do urso, e o mais assustador vem agora. Sabem qual é o número do urso no jogo do bicho? Isso mesmo, o número 23. Horripilante. Sim, uma estrela, seria a estrela pentagrama. Wesley Safadão fez parcerias com vários cantores, inclusive com a satanista mais famosa do Brasil. A Anitta, mais conhecida no canal como Satanita. Com a música, Romance com Safadeza, que eu não vi nada de romântico, só Safadeza com Safadeza. Se juntar o Wesley Safadão com a Anitta, não vira Romance com Safadeza, e sim, o Megazord e Illuminati. Pegamos o refrão da música deles, colocamos para tocar ao contrário, e descobrimos coisas assustadoras. Ouçam com seus próprios olhos. Ele fala nitidamente. Mas ele não faz o que são, morro de noite, a gente manda nessa, tem combinação. Mas ele não faz o que são, morro de noite, a gente manda nessa, tem combinação. Ela fala, manda sim, sou snob, chinelo, camisola suja, facebook, mandar os dois muito, tem combinação. Viram? Não preciso falar nada. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Mas já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. E lembre-se, algumas coisas desse vídeo, pode estar um pouco fora da realidade. Até mais. E aí E aí E aí E aí Amém.